Havia um sábio chamado Bajastravas. Certa vez ele decidiu realizar um grande sacrifício no qual doaria tudo o que ele tinha. Ele também tinha um filho chamado Nathketa, que era um menino muito inteligente e puro de coração. Ele viu que seu pai estava doando suas vacas magras, que não conseguiam dar leite. Então pensou consigo mesmo, que isso não estava certo. Então ele resolveu perguntar para o pai, ouvi dizer que você está realizando um Yagya, um sacrifício, e está desistindo de tudo o que você possui. Sendo nesse caso, para quem você vai me dar? Bajastravas não deu nenhuma resposta. E novamente o menino perguntou, pai, para quem você vai me dar? E Bajastravas não deu nenhuma resposta. E novamente o menino perguntou, pai, para quem você vai me dar? O pai ficou irritado e disse o seguinte, eu te darei ao deus da morte. E o menino calou-se e começou a pensar, se meu pai vai me oferecer ao deus da morte, eu devo seguir o que meu pai disse. Então seguindo as palavras de seu pai, o menino foi até o reino da morte. No entanto, durante esse tempo, Yagya não estava presente. Ninguém se atreveu a admitir Nathketa naquele local. Então ele resolveu esperar no portão por três dias e três noites, sem tomar uma gota de água. Quando Yama voltou e encontrou Nathketa na sua porta, sentiu-se triste por deixar um Brahmana esperando tanto tempo. Ele ordenou aos seus atendentes que trouxessem água abençoada e ofereceu boas-vindas a Nathketa. Após essa hospitalidade inicial, Yama falou, querida criança, eu não fiz bem deixando você esperando por três dias, então eu lhe ofereço três bênçãos. Nathketa respondeu a Yama, ó senhor, que meu pai não fique ansioso por mim e que sua raiva contra mim desapareça. Quando eu voltar à terra, eu quero que ele me reconheça e me receba com grande alegria. Yama disse, garantido, peça a segunda bênção. Meu senhor, me ensina o ritual adequado do sacrifício de fogo. Eu peço isso como segundo benefício. Yama concordou e ensinou a Nathketa o ritual apropriado para os sacrifícios de fogo. Então ele disse a Nathketa, qual que é a terceira bênção que você quer? E Nathketa respondeu, existe realmente uma vida além da morte? Alguns dizem que existe, outros dizem que a vida termina nesta vida. O que que é a verdade? E a Nathketa respondeu, rapaz, não me pergunte sobre questões de vida e morte. Mesmo os deuses não são claros nesse ponto. Pergunte-me outra coisa, eu ofereço todos os seus desejos além deste? E Nathketa continuou, ó Yama, eu só desejo saber os mistérios da vida e da morte, nada mais. Yama tentou oferecer para o menino prazeres mundanos, para que ele possa mudar sua natureza do pedido com o terceiro abenço. Mas Nathketa insistiu, afirmando que todos os prazeres mundanos são de curta duração e não proporcionam felicidade duradoura. Nathketa foi ousado o suficiente para dizer que nunca se pode alcançar o eterno através das posses mundanas. E foi por isso que ele renunciou a todos os desejos e prazeres mundanos e foi até ali para alcançar o eterno, através das instruções do Deus da Morte. Era muito difícil para Yama mudar a mente do jovem Nathketa. Então finalmente ele concordou em contar Nathketa sobre a natureza da vida e da morte, com as seguintes palavras. O ser é imortal, não nasceu, não morre, não sai de nada e nem nada sai dele. Mesmo que esse corpo seja destruído, a alma não é destruída. Aquele que pensa que é matador e aquele que pensa que é morto, ambos são ignorantes, pois o ser não mata e não é morto. O menor que o menor e o maior que o maior está vivendo dentro de todos os seres. O conhecimento sobre isso não pode ser obtido por discussão, nem pelo poder do cérebro, nem mesmo por outros aprendizados. A pessoa precisa ser merecedor. Este corpo é a carruagem, a inteligência é o condutor. Os sentidos são os cavalos e a consciência é a rédea. A alma é o senhor da carruagem, a alma é superior ao corpo, mente e sentidos. Maior do que a alma individual é a super consciência, envolvente, a semente de tudo no universo. Ainda maior é a pessoa suprema, no qual não existe nada maior do que ele. Ele é o objetivo de toda a nossa aspiração. Uma vez que o senhor supremo é realizado, a morte perde todos os seus terrores. E aquele que realizou torna-se imortal. O caminho para a realização é longo e difícil, como o fio de uma navalha estreito e afiado. Portanto, não há tempo a perder. Desperte, levante-se, agite-se e não pare até que a meta seja alcançada.